Música Hoje nós vamos aprender passo a passo, tá? Como prometido Vou estar fazendo um macaquinho, tendência verão 2020 Enfim, não só 2020, gente, o verão ele é colorido, né? Então eu tenho aqui um tecido estampado, uma estampa que eu já tinha aqui Ele tá bem bonitinho, mas lembrando que você pode fazer uma cor só, preto, branco, vermelho Enfim, vai ser uma videoaula com essa estampa, mas você pode usar a cor que você quiser e a estampa que você quiser, tá bom? Vou dobrar ele aqui agora, esse tecido, lembrando que ele tá medindo um metro, tá? É um metro, anota aí Um metro de radiosa, é malha Não vai levar fichiclé, não vai levar botão Ele é todo liso, tá bom? Porque ele estica, ó Ele estica Então vamos lá, eu vou estar dobrando o tecido aqui e vou mostrar pra vocês Aqui está a dobra, a metade do tecido, né? Ele tá aqui duplo, ó Então eu vou pegar uma metade só dele aqui, né? E vou dobrar a ponta aqui, ó Tá bom? Ó Metade Então eu vou virar ele no avesso aqui, pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, vou colocar aqui Onde ele vai estar pegando a metade A metade dele vai ser aqui, ó Nós vamos fazer Cortar a parte da frente e depois a gente vai estar cortando a parte de trás Eu vou ajeitar ele aqui e vou mostrar pra vocês Já dobrei o tecido Eu peguei esse short, essa bermuda Ela é uma bermuda, até é uma bermuda nova, né? Então eu peguei ela Vou cortar por ela, o shortinho Eu quero um pouquinho mais comprido Que é essa bermuda, aquelas bem curtinhas Então eu quero mais comprida Vou colocar ela mais pra cima, igual vocês Se vocês querem mais comprida Vocês vão colocar o short de vocês mais pra cima um pouquinho E como ele é também um macaquinho Ele é de... Ele é de malha Vai ficar soltinho, olha aqui Eu vou deixar Né? Um tanto a mais aqui Vou chegar até mais pra cá, eu quero ele bem larguinho Então assim, eu vou cortar do jeito que tá aqui Tá vendo? A parte da frente a gente faz isso aqui, ó Eu vou dobrar aqui, olha Foca aqui, tá a câmera Ó Então aqui eu tenho O gavião, né? Da frente até aqui Eu vou usar com o cos também Vou cortar até aqui em cima Presta atenção como eu vou cortar Vou vir aqui na perna Aí a gente vai fazer isso, ó Cortei, né? Aqui Aqui Como eu vou trabalhar só com o overlock Eu não vou estar deixando costura, tá bom, meninas? Como eu vou na... Como eu estou com a malha Vai ser somente Na overlock Aí eu vou deixar esse tanto aqui Vou vir aqui, ó Certinho no cos E aqui Que a frente é um pouquinho menor Aqui, ó Aqui Já marquei ali e ali Então eu vou cortar Aqui, ó E vou encontrar ali, ó Então aqui nós temos Uma parte do short Do macaquinho Da frente Aqui está E vou cortar aqui do lado, né? Porque o pão não tá dobrado Então a gente vai cortar aqui Né? A gente vai cortar Onde vai se tornar duas partes Da frente Igual eu falei pra vocês O comprimento Vai ficar a critério Porque aqui Vamos ter a bainha, certo? Ó Mas se você quiser ele mais curtinho Você vai cortar mais curtinho Quer mais compridinho? Mais compridinho Eu quero estar na sua comprida Então mede da sua cintura Até no tornozelo Até onde você quiser E corta Porém tem que ter mais tecido Ok? Vamos cortar então Como eu cortei aqui, ó Eu cortei a parte da frente Eu cortei a parte da frente Agora eu vou cortar A parte de trás Porém A parte de trás Eu vou usar a outra metade Do tecido Que tá aqui, ó Vai ficar reservado Aqui em cima, ó Pra blusa, tá bom? Vamos fazer na outra parte Aqui A parte de trás Das costas Que é a parte Onde sempre o gavião Tem que ser bem mais comprido, tá? Pra não ficar incomodando Um macaquinho Principalmente Ele tem que ser bem assim Bem compridinho O fundo dele Pra ficar confortável Né? Já pensou aquele macacão? Repuxando Já chega os short jeans, né? E fica repuxando tudo aí, né, pessoal? Nada contra quem gosta, tá bom? Mas o macaquinho tem que ser confortável Por essa parte da frente Eu vou cortar a parte de trás Então, veja bem Eu vou colocar aqui em cima do tecido Ó Vou colocar aqui em cima Como ele tá com algumas imperfeições aqui embaixo Eu vou acertar Tá bom? Vamos acertar Sempre com muita paciência Com muito carinho Acertamos aqui Ó Acertamos Aqui do lado Porque Por ser a parte de trás Eu vou deixar mais largo do lado também Então eu vou ter um short super confortável Ó A parte de trás Eu quero mais larguinho aqui E como a bunda é bem maior Aqui, ó Vou pegar aqui E sempre vou cortar mais aqui, ó Não se corta uma parte de short A mesma parte Mesma medida da frente Olha aqui Olha a diferença E ainda Aqui a gente vai cortar um pouquinho mais comprido também Pegando aqui, ó No mesmo lugar Na perna Na frente Porém, olha Presta atenção Ó Você vai cortar De um dedo e meio a dois A mais no gavião Aí você vai vir aqui E vai fazer isso Gente, é muito simples Você cortando a parte da frente Por ela Você corta de trás Tá bom? Ó Nós temos aqui, então Já temos um short Tá vendo? E aí a gente vai dividir aqui agora, ó Igual fizemos na frente Vou enfiar aqui, gente Aí você corta aqui E você vai ficar com quatro partes, né? Aqui a parte de trás E a parte da frente Olha só como já tá bacana Tá vendo? Lembrando sempre que aqui A parte de trás Mais comprido Pra não ficar desconfortável Aqui em cima Na cintura Nas costas Também mais comprido Dois lados Também mais compridinho Pra ficar aquele short Bem bacana Botei com o tecido agora Veja bem Tiramos o short Né? Aí você vai pegar uma blusa sua Ou de alguém que você De repente queira até fazer pra alguém Lembrando que você pode fazer pra vender E eu falei também Que vamos trabalhar com overlock Mas podemos trabalhar também Com a reta De que maneira você vai costurar A malha na máquina reta? Você vai sempre costurar Esticando bastante Pra poder não focar as costuras Peguei uma blusa Né? Digamos que seja da menina aqui, né? Aí essa blusa Ela é uma baby look Ela é bem compridinha Então eu não quero ela tão comprida assim Eu vou dobrar Um tanto assim Que ela venha tá medindo Pelo menos de 40 A 45 centímetros Tá? Você vai pegar a fitinha E vai medir 45 centímetros Vamos colocar assim Né? Ó Aqui tá dando 47 Você pode fazer 45, tá? Ó 45 centímetros Você vai colocar aqui Ó Na beiradinha do pano aqui Certo? E você vai começar a cortar Porém Você vai fazer uma blusinha larga Tá bom? Aí nós vamos pegar Agora a cintura do short Pra gente comparar A cintura da blusa Vamos lá Pra gente poder tá vendo Ó Eu peguei a parte do short Vou colocar aqui Olha só o tamanho Viu? Então eu vou igualar Com o short aqui embaixo Ó Vai ficar aquele macaquinho Super show Tá bom? Olha aqui ó Você vai pegar aqui Tá vendo? No mesmo tamanho do short E assim nós vamos Porque o macaquinho Não vai ser o tamanho Dessa blusa E macaquinho também Tem que ser bem larguinho Pra ficar confortável Então vamos lá Ó Aqui na cintura Eu começo a cortar a blusa Posso até afinando Um pouquinho pra cima Mínimo tá? Ó Chegando aqui na cava Ah eu vou fazer de manga não Não quero de manga não Então eu vou pegar Essa cava E vou dobrá-la Ó Olha como é fácil Você vai dobrar Na cava Né? Olha aqui Você vai dobrar E vai ficar aquele macaquinho Assim bem fresquinho Ó Você vai cortar aqui Sempre a mais aqui Pra poder ficar melhor Porque ele é larguinho Tá bom? Ó Vamos lá Até no ombro Chegamos no ombro Olha como fica certinho Tá vendo? Fica aqui Aí aqui na gola Eu vou cortar acima Depois eu vou abrir mais um pouquinho Tá? Ó Vou chegar aqui Aqui nós temos o ombro Cortei o ombro Vou cortar mais pra baixo um pouquinho Ó Olha como ficou Vou tirar a blusa E você vai ver Aí como ficou Tá vendo? Eu quero ele mais degotado um pouquinho Então eu vou abrir essa cava Vamos lá Olha aqui como eu vou fazer Você vai tirar o tanto que você quiser Ó Eu vou tirar assim Dessa vez eu quero redondinho atrás Então tá aí Essa vai ser a parte de trás Tá bom? A parte de trás do macaquinho Por essa parte Eu vou fazer também a outra parte Agora eu vou dobrar o tecido E vou cortar a outra parte da blusa Eu já peguei a parte da blusa Que eu cortei Já coloquei em cima do tecido dobrado E vou cortar a mesma coisa Praticamente Ó Vamos lá Ó Praticamente a mesma coisa Você vai usar o molde Que você cortou E vai tá cortando A mesma parte Aqui embaixo Ela fica um pouquinho Tipo meio godezinha Igual vocês estão vendo aqui Meio abertinha Pra ficar aquela folguinha Na cintura Que fica bem Bem bonitinho Bem folgadinho assim Então vamos lá Ó Cortamos a outra cava Que não tem diferença Cortamos o ombro também Cortamos aqui a cava Do mesmo jeito Porém Agora eu quero a parte da frente Eu vou fazer essa de cima aqui Como a parte da frente E a parte da frente Eu quero ela mais degotada Então eu vou tá cortando O decote dela Vamos lá Ó Eu quero bem mais pra baixo Né? Ó Aí você pode cortar Redondinho Ou Sim Viu? Aí está o macaquinho Mas ainda falta Uma coisa Pra mim tá mostrando Pra vocês Esse macaquinho Eu vou cortar Uma faixinha Pra ser Como se fosse um cós Unindo o short E a blusa Ele não vai levar cinto Assim Aquela correinha Pra Aquela tirinha Pra amarrar Não Eu vou fazer um próprio cós Dobrado Com o tecido Vou cortar agora E você vai ver Tá? Então vamos lá Eu tô com a sobra do tecido E aqui eu tenho a blusa E aqui eu vou cortar Aqui mais ou menos Eu ia falar dedo Os três dedos Não ia falar dedo Não Olha Vamos lá Você vai pegar a fita E vai fazer No tamanho do corte Da sua bermuda Olha aqui Essa bermuda Ela tá medindo Ela tá medindo Exatamente Cinco centímetros Esse cós Cinco centímetros Então eu vou querer Uma tira de cinco centímetros Pra ser o cós Desse macacão Pra eu ter sido aqui Em quatro partes Ó Aqui Aí eu dobrei de novo Vou usar a bermuda Como referência E vou colocar aqui em cima Que eu quero um cós Nessa largura Dessa bermuda Tá? Então eu vou cortar aqui O cós Vai ser do mesmo tamanho Da bermuda Lembrando que o macaquinho Vai ser mais largo Do que o cós Então esse cós Ele vai ajustar O shortinho E a blusinha E vai dar assim Aquela Aquele caimento bem fofinho Porém com essa faixinha No meio Que vai tá Assim prendendo Vai ser um cós Vai ficar super legal Tá? Ó Eu cortei aqui A medida da bermuda Agora eu vou acertar aqui Como eu falei pra vocês Um cós de cinco centímetros Mas pode ser de quatro também Do jeito que vocês quiserem Tá bom? Então aqui a gente corta Direitinho E vamos ter Quatro partes Pra fazer ele duplo Tá? Pra ficar bem Bem firme Então aqui eu já tenho cós Eu vou cortar aqui Ó Pra ficar As quatro Partes Corto aqui Fazendo bem direitinho Tá? Tem gente que fala Ah, esse vídeo é demorado Mas é bom explicar detalhes Tem meninas que me mandam e-mail E falam que às vezes Tem muita dificuldade Então a gente tem que falar Do começo Com todos os detalhes certinho Para as meninas Para as meninas Entender Então eu tenho Uma Duas Três Quatro partes Agora eu vou pra máquina E vou mostrar pra vocês Não vou colocar bolso Pra não ficar difícil Pra vocês Mas esse macaquinho Com o bolsinho do lado Com o bolsinho atrás Fica show também Tá? Vamos pra máquina então Já estou aqui no overlock Estou com as duas partes Do short Da parte de trás Vou unir Aqui ó Tá vendo? A gente coloca a costura certinha Coloco aqui no pezinho Da máquina E vamos unir A parte de trás Aqui do short Vamos lá Aí eu vou unir A parte de trás A parte de frente Da frente E mostro pra vocês Como que ficou Eu já emendei A parte de trás Olha no meio certinho Aqui ó Coloquei aqui ó Tá vendo? Então eu já tenho aqui Uma parte emendada Eu já emendei A outra parte Está aqui ó Super larguinho Né? Que eu vou tá emendando Tudo aqui agora Eu vou lá na máquina E vou emendar o fundo Lembrando vocês Que sempre procura Encontrar essa costura Ó Coloca bem certinho E encontra as duas direitinho Se você tiver dificuldade Prende com um Com alfinetinho Aqui Pra você sempre Colocar a costura Com a costura No meio certinho Aqui Depois que você Emendar o fundo Você não vai começar A emendar o short Aqui por cima não Você pode emendar ele Aqui Pode pegar aqui Na parte de baixo Ó Tá? Ó Ou tanto faz Né? Você vai emendar dos lados Fundo E dos lados Aí fica pronto o short A blusa também Eu já emendei dos dois lados Ó Já emendei aqui E já emendei aqui Deixando aberto aqui Ó Os ombros Ficam abertos Ó Essa é a cava Essa cava Como ele é malha Eu não vou pregar viés Eu vou fazer bainha Na colarete Vou dobrar assim Ó Somente dobrar Vai ficar o macaquinho Muito levinho Bem fresquinho Então agora eu vou na máquina Vou emendar o fundo Vou emendar dos lados E vou A hora que eu for emendar Aquele O cós dele Que ela tira aqui no meio Eu quero mostrar pra vocês Exatamente como eu fiz Aqui eu estou Olha Com as quatro Quatro partes Né? Que nós cortamos Pra ser o cós do macacão O short Então tá pelo avesso E eu vou tá emendando Ó Vou emendar Esse daqui Serão quatro Né? Ó Vou emendar aqui Parte de cá também Vou tá emendando Aqui Ó Emendamos Agora eu faço a mesma coisa Na outra parte aqui A mesma coisa Coloca juntinho E vai passando aqui, ó Emendamos Agora Acerta direitinho Sempre tem que acertar bem direitinho Aqui Aqui Ó E aqui eu tenho As faixinhas Que eu vou colocar assim Olha Vai ser dupla Então eu vou colocar assim, ó Tá vendo? Vai ficar um cós duplo Onde eu vou tá emendando O short aqui E a blusa aqui Aí eu vou mostrar pra vocês Como vai ficar Aqui eu já estou Com o short Todo emendado Com a blusa também Vai ser o macaquinho G Tá? Bem emendadinho aqui E aqui eu tenho O cós Olha como ele é menor Do que as duas partes Aqui A blusa E o short Quando eu pregar Ele vai fazer disso, ó Aí ele vai dar a cintura Eu vou pegar essa costurinha, né Que está aqui Colocar assim, gente, ó Tô colocando errado, ó Aqui, ó Costura com a costura Vou vir no short, ó Vou vir no short Na costura do lado certinha E vou pregar, ó Coloquei Agulhinha Olha aqui Viu? Costura com costura Vou vir na blusa também Deixa eu pegar outra agulhinha Vou vir na blusa aqui, né, ó Na metade Aqui na costura também Coloco certinha, ó Não tem erro Prendo com a agulhinha Né? Então está preso aqui Vou vir aqui Na outra costura Aqui, ó Aqui, ó Aqui, né Aqui do outro lado Aqui, ó Do outro lado Aqui está certinho, ó Aqui nós vemos aqui Vamos na parte do short Aqui, ó Igual já mostrei E marcamos também Ó Marcamos certinho Costurinha com costurinha Costurinha com costurinha Aqui, costurinha com costurinha Na blusa, ó Certinho Então nós temos Aqui Aqui, o que nós vamos fazer? Vamos fazer igual elástico Nós vamos Se você conseguir só esticar Você vai esticar Senão você vai dobrar O meio Essa tira, ó Meio Com meio Aqui, ó E aqui eu tenho O meio Da tira Esse meio Da tira Eu vou colocar Na costura Do meio Do short E aqui vai ficar Sobrando aqui E quando eu esticar Tá vendo? Vai ficar Perfeito Olha, já armei todinho O macaquinho Olha que gracinha, gente Olha que charme Que fica esse macaquinho Tá? Muito fresquinho Mesmo pro verão Aqui Agora nós vamos Terminar ele Aqui Igual eu falei pra vocês Eu vou fazer bainha Né? Vou fazer bainha Todinha na cava Vou fazer bainha Aqui, olha No decote E os ombros Estão soltos O que que eu vou fazer Aqui no ombro? Eu vou pegar Dois pedacinhos Do tecido Ó Vou fazer tipo Um canudinho E vou vir aqui Vou medir O tamanho do ombro E vou cortar Ó Mas eu vou fazer Menorzinho Ó Assim Que cabe Uma tira dentro Ó Mais ou menos Isso aqui, ó Vou dobrar Vou dobrar E vou Emendar Ali no ombro Ali Pra poder passar A tira dentro Vocês vão ver Depois que eu vou mostrar Tá? Como é que vai ficar Então eu vou precisar De quatro pedacinhos Desse tamanho aqui, ó Tá vendo? Medindo aí Aproximadamente Uns cinco centímetros Também menos Né? Menos centímetros Deixa eu ver aqui Pra falar pra vocês Certinho Quantos centímetros Que vocês vão Quatro centímetros, tá? Pode ser Quatro centímetros Quatro pedacinhos De quatro centímetros Nós vamos dobrar E ele vai ficar Abertinho aqui, ó Nos quatro ombros Né? E depois vamos pegar Uma tira Ó Duas tiras Aliás, tá? Então você vai pegar Duas tiras Medindo Olha, medindo Três centímetros Três centímetros De largura E de comprimento Você pode estar Colocando ela Ficar bem grandinha De oitenta e quase Oitenta e cinco centímetros Ó Duas tiras De oitenta e cinco centímetros E quatro pedacinhos De tira Com quatro centímetros De largura Do tamanho Do ombro Tá? Que vai ser desse tamanho ali Eu vou emendar Tudo isso E vou mostrar pra vocês Eu passando a tirinha ali E já com a bainha pronta Eu já terminei ele Meninas, olha Eu já dei bainha Nas pernas Dei bainha na cava Aqui no decote Viu? Eu virei pra dentro E dei bainha Não peguei viés Eu dei Bainha Tá vendo? Fica certinho Porque malha No ombro Igual eu falei pra vocês Olha aqui o ombro Aquelas quatro tirinhas Que eu falei De quatro centímetros Três centímetros Era pra colocar aqui Eu emendei, ó Tá vendo? Aonde ficou Pra gente passar a tirinha Que eu vou até mostrar Pra vocês agora Como que a gente vai estar passando Porque do outro lado Eu já passei Vamos pegar aqui O alfinete, né? Aqui, ó E vamos É, vou começar aqui, ó Do lado Da cava Pro lado Pro lado do decote É muito fácil Muito fácil Enfio aqui Do lado do decote Também E saio na cava Ó Facilidade, ó Tá vendo? Aqui eu tenho Os dois ombros Unidos Né? Com esse charme Aqui, ó Né? E vamos dar um laço Igual aquele de lá Né? Que fica aquela Aquele charme Fica certinho E assim ficou Os dois ombros Né? Aqui, olha O lacinho Tá vendo? Aí fica assim, ó O decote da frente Né? O decote da frente De trás Ó Aí foi indo, ó Ficou, ó A cintura Igual eu mostrei pra vocês A faixinha, ó Que ela dá o charme Aqui Ela franze a blusa E franze o short Quando você vestir Né? Que dá aquela Faz assim, ó Não faz assim No macaquinho E fica bonitinho Caidinho É desse jeito Já dei bair em tudo Tudo, tudo, tudo Nas pernas Ó Aí ficou assim Esse macacão Super legal Ó Tá vendo? Aí fica o macaquinho Assim, ó Show E então, pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado E tenho certeza Que vocês vão fazer Porque vocês são Muito inteligentes Né? Só tem gente inteligente Me assistindo aqui Olha, deixa o seu comentário Se você não entendeu Alguma coisa Deixa o seu comentário Aí embaixo Que eu vou te explicar Com o maior prazer Tá bom? Olha, até o próximo vídeo Você que não é inscrito Não saia Sem se inscrever Tá bom? Até o próximo vídeo Um beijo grande Pra todos vocês E não se esqueça Você Tem grandeza Dentro de você E não se esqueça Tchau E não se esqueça Tchau E não se esqueça